E aí, Marcial aqui, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje é pedido aí do nosso querido inscrito e também apoiador lá do nosso Patreon, o J. Santos. Ele já pediu já tem um tempinho, só que eu anotei, mas por algum motivo eu devo ter perdido. Mas ele me lembrou lá hoje, então eu fiz aqui pra ele rapidinho. E acredito que pra vocês também, vocês vão entender como funciona a mecânica aí do nosso Yoshi, coletando item ou pegando inimigo. Tem várias formas de fazer, várias formas mesmo. Tem como fazer por Line Handling, tem como fazer por Raycast. Inclusive um outro inscrito comentou que daria pra fazer também com Remote Play. Mas eu fiz aqui de uma forma muito mais simples e muito mais tranquila. Eu vou dar um play aqui pra vocês verem. Então assim vai ficar a mecânica. Então você pode, se você clicar aqui, ele usa a linguinha. Beleza. E aqui ele coleta e come. Eu não fiz muito detalhado porque eu fiquei um pouco sem tempo. Mas quando ele coleta ali, ele come. O negócio assim, come, vocês podem fazer pra dar ponto. Se for uma moedinha, dá dinheiro. Se for inimigo, dá ponto. Entendeu? Se for vida, ele pega a vida. Aí vai ficar aí a critério de vocês aí, que vocês vão fazer. Então aqui ele só pula. Não tem nem animação de pulo. E ele coleta, beleza? Eu vou dar um play novamente aqui. Então tá aqui. A gente pode coletar aqui. Coleta ali, ó. Coleta ali. Beleza? Ficou bem legal, bem interessante. Então vamos lá aprender isso aqui. Esse aqui é o projeto sem script. É um novo projeto. Se eu der um play, aqui a gente não anda, não faz nada. Beleza? Se vocês repararem aqui, o nosso player tá sem script. Então eu vou adicionar aqui um script pro nosso player. Vou dar um criar aqui em adicionar um novo script. Eu vou salvar aqui em chips, chips, yosh, scripts. E vai dar o nome de player meio. Aqui, ó. Como é o nosso player, ele vai movimentar. Então eu vou selecionar esse template. Tem um vídeo aqui aonde eu ensino a fazer esses templates, beleza? Então se eu der um create, ele vai criar aqui, ó. Já um script base pra gente. Então se eu der um play, o nosso yosh aqui, ele já anda por um lado pro outro. Se eu apertar o pulo, né? Ele já pula também. Beleza? Show de bola. Ele não tá fazendo flip, apesar de ter aqui a função flip. Então na verdade é só chamar aqui, ó. A função flip. Eu não coloquei pra chamar aqui, de repente esse sprite aqui ele muda, né? Apesar que eu faço sempre no padrão. Então aqui agora, ele já faz o flip, beleza? Show de bola. Então agora a gente vai colocar aqui as animações. As animações aqui, ó. Eu já criei aqui a Idol. Deixa eu vir aqui, ó. A Idol. Tem a Walk. Beleza? E tem a nossa Attack, né? Que é Attack, é ele fazendo esse movimento. Então eu vou deixar aqui no Idol. E vou vir aqui no script. Então aqui, ó. Quando ele se movimentar, eu vou pegar uma referência aqui desse Animation Player. Eu vou clicar, arrastar pra cá. Segurar o Ctrl e soltar. Beleza? Então aqui, ó. Eu vou falar que o nosso Animation Player.play vai ser o nosso Idol. E aqui, ó. Eu vou falar que o nosso Animation Player.play vai ser o nosso Walk. Então se eu der um Play. Então agora o nosso... Opa, eu acho que eu fiz o contrário aqui, né? Aqui é o Alt, né? Que ele tá andando. E aqui sim, Idol. Beleza. Agora tá certo. Então o Play. Então ele anda. Beleza? E para. Só que quando a gente clica aqui com o mouse, não acontece nada. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em Project. Project Setting. Input Map. Deixa eu ver se ele já tem aqui um UI Attack. Não. Então eu vou dar aqui, ó. UI Attack. E eu vou clicar com o mouse, né? Eu vou falar aqui o nosso... Opa, cancelar. Vou falar aqui que é o nosso botão do mouse esquerdo. Beleza? Show de bola. Então aqui, ó. Se. Input. Cont. Exaction Just Press. Que no caso vai ser o nosso Attack. UI Attack. Se for isso. Eu vou falar aqui com o nosso Animation Player. On to Play. Vai receber aqui o nosso Attack. Beleza? Só que aqui, ó. Ele vai dar conflito com essa movimentação. Então para evitar isso. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável aqui, ó. Action. Vai ser do tipo booleano. E eu vou falar aqui. Se ele estiver aqui, ó. Em Action. Ou melhor. Se ele não estiver em Action. To Not Action. Aí sim ele vai poder fazer essa movimentação aqui. Beleza? Vou salvar. E aqui, ó. E toda vez que eu mandar ele atacar. Eu vou falar aqui. Action. Vai receber True. E quando ela vai ficar falsa? Quando a animação de ataque acabar. Então eu vou selecionar aqui o Animation Player. Vou vir aqui em Node. Vou vir aqui em Animation Finish. E vai ser aqui no nosso Player. Vou mandar conectar. E eu vou fazer a seguinte coisa aqui, ó. Vou selecionar aqui, ó. Se a Nim. E no caso é esse cara aqui, ó. .match for o nosso ataque. Foi ataque que eu coloquei. Foi ataque. Então se for o nosso ataque. Então eu vou falar aqui, ó. Que o Action. Vai receber falso. Beleza? Fazendo isso aqui. Ele já vai funcionar normal. Então eu vou dar um Play. Então agora. Se eu clicar. Ele faz ali a situação. E aqui ele anda normal. A única coisa aqui, ó. Quando eu tô andando. E mandar atacar, ó. Ele vai fazer isso. Deslizando. Eu não quero que isso aconteça. Então o que eu vou fazer? Aqui, ó. Quando eu mandar ele atacar. Eu vou falar também aqui. Aqui a nossa Velocity. .x. Vai receber Zero. Então se eu der um Play agora. Então eu tô andando. Ataco. Ele para. Beleza? Bem parecido já. O Yoshi do Mario. Show de bola. Eu vou adicionar aqui agora. O nosso. Alguma coisa para ele coletar. Então eu vou vir aqui. Eu vou adicionar como. Um Static Body. Eu vou colocar como Static Body. Porque vocês podem fazer um inimigo. Ou pode fazer. É. Vou colocar aqui, ó. Item 1. Pode ser um inimigo. Pode ser uma moeda. Então eu vou colocar como Static Body aqui. Beleza? Vou adicionar aqui. Um Sprite. Beleza. Beleza. Beleza pura. Aqui no Sprite. Eu vou colocar aqui como padrão. Esse ícone aqui. Opa. Deixa eu voltar aqui. Vou colocar aqui esse ícone. Deixa eu voltar aqui. Tá muito grandão ali, ó. No Transformer. Eu vou colocar aqui o ponto 3. O ponto 3. Tá bom. A colisão aqui, ó. Eu vou colocar ela quadrada mesmo. Ficou ali do tamanho certinho. E eu vou pegar aqui, ó. Esse item. E vou jogar ele pra cá. Tá muito pequenininho. Vou aumentar um pouquinho aqui. O ponto. Vou colocar metade. O ponto 5 e o ponto 5. Beleza. A colisão eu posso deixar até desse tamanho mesmo. Não tem problema. Então eu vou colocar ele aqui. Vou dar um Ctrl D nele. Vou jogar ele pra cá. Mas se eu dar um Ctrl D nele, né. Vou fazer aqui o script dele. Beleza. Então se a gente der um play aqui, ó. E vir aqui. E tentar pegar ali, ó. A gente não vai conseguir coletar. Beleza. Vou colocar esse cara aqui um pouquinho mais pra baixo. Aqui. Show de bola. Pra gente poder fazer a nossa língua interagir. O que que eu vou fazer aqui, ó. Vou fazer da maneira mais simples possível. Eu vou adicionar aqui um 2D. Eu vou colocar aqui, ó. Vou renomear pra boca. Então. Mold. Beleza. Aqui dentro eu vou adicionar aqui uma área 2D. Eu vou dar o nome de Action. E eu vou adicionar aqui um Corrision Shape. Toda área aqui. Ela precisa de uma colisão. Vou adicionar aqui. O nosso... Um triângulo aqui. Beleza. Ele tá aqui, ó. Vou deixar desse tamanho aqui mesmo. Mas eu vou deixar ele aqui desativado por enquanto. Vou salvar. E agora aqui na animação. O que que eu vou fazer, ó. Eu vou procurar aqui, ó. Vou subir aqui. Vou pegar aqui a animação de ataque. Então aqui, ó. Quando começar aqui. Eu vou falar que essa colisão aqui, ó. Vai ser desabilitado mesmo. Então é só marcar aqui, ó. Vou clicar e criar. E aqui a nossa Action. Ela pode ser aqui mesmo. Pode ser aqui. Vou marcar aqui a posição dela. Beleza. Marquei. Quando chegar aqui. A nossa Action. Ela tem que tá aqui, ó. Mais ou menos aqui, ó. Na língua. Vou marcar aqui a posição. E aqui a colisão. Ela já vai tá habilitada. Show de bola. Aqui. A nossa Action. Ela vai tá mais ou menos aqui. E vou marcar aqui a posição. Beleza. Aqui. A nossa Action. Vai tá só mais um pouquinho pra frente aqui. E a posição aqui. Aqui. Vai tá a mesma coisa. Não vou mexer. Vou só até marcar aqui se eu quiser o Action. Aqui. Vai tá um pouquinho mais pra trás. Então vou colocar o Action aqui. Aqui. Vai tá mais pra trás ainda. Então o Action vai tá aqui. E nesse aqui, ó. O Action vai tá bem aqui. Vou marcar aqui. E aqui a colisão vai tá desabilitada. Beleza. Show de bola. Vou salvar. Então aqui começa desabilitado. A gente pode dar um play aqui, ó. Então vai ficar dessa forma. A gente pode deixar assim que ele fica mais suave. Só que se a gente perceber. A colisão, ela não acompanha muito bem a nossa língua ali. Mas se a gente mudar isso aqui, ó. Botar pra discreto. Ele vai ficar certinho, ó. Na nossa língua. Beleza. Eu vou deixar assim, discreto. Beleza pura. E vou deixar aqui o nosso Iron. O que que eu vou fazer, ó. Esse. Essa Action aqui, ó. Em colisão. Eu vou falar que ele não tem nenhuma Layer. E ele vai colidir apenas com a Layer 2. Beleza. Vou desmarcar aqui, ó. A Layer 1. Vou salvar. Aqui no nosso item. Na colisão. Eu vou falar que ele é colisão 2. E não vai mascarar com nada. Quem vai mascarar vai ser a nossa língua. Vou salvar. Então aqui, ó. O que que eu vou fazer? Toda vez que ele colidir, né. Como é uma... Como é um corpo. Ou quando o body entrar. Vai ser aqui no player. Eu vou simplesmente aqui, ó. Vou dar um print. Print. Vou pegar aqui o body.name. Vou salvar. Se eu der um play. Então ali, ó. Ele coloca a língua pra fora. E se eu encostar ali, ó. Ele vai dar um print aqui embaixo. Ó. Beleza. Item 1. Show de bola. Se eu pegar aqui. E dar um control D. Colocar o item 2. Pra cá. Vou botar do lado de cá. Vou dar um play. Então esse aqui, ó. É o item 2. Ah! Uma outra coisa que a gente não fez aqui, né. Quando a gente girar. A nossa língua. Ela também tem que girar. No flip. Então vamos lá. Isso também é uma dúvida do nosso inscrito. Então aqui, ó. No flip. O que que eu vou fazer? Aqui ele tá flipando. Apenas o nosso sprite. Então eu vou flipar aqui. A nossa action. Só que na verdade eu vou flipar a nossa boca. Então eu vou falar aqui. Aqui a nossa boca, né. Nosso mount. .scale.x Vai receber 1. Se velocity.x for maior do que 0. Se não. Ele vai receber menos 1. Vou salvar. Eu vou ligar aqui o debug. E o nosso visible collision shape. Então se eu der um play aqui. Então a gente vai ver a nossa colisão ali, ó. Tá vindo pra cá. Se a gente virar. Tá indo pra lá. Então aqui, ó. Se eu pegar esse cara aqui. Esse aqui é o item 2. Ele vai botar ali, ó. Item 2. E se eu vir nesse cara aqui, ó. Item 1. Beleza? Show de bola. Vou tirar aqui de novo as colisões. E vamos voltar aqui pro nosso script. Então o que que eu vou fazer aqui, ó. Pra ficar bem mais simples aqui. Bem mais interessante. Eu vou criar um script aqui pros nossos objetos. Porque se for uma moeda, ou se for inimigo. Eles terão um script. Então o que que eu vou fazer, ó. Vou vir aqui no item 1. Eu vou adicionar um script. Eu vou vir aqui na nossa pasta de scripts. Eu vou adicionar aqui com item. Vou abrir aqui. E aqui no template eu vou colocar ele como vazio. E vou dar um create. Aqui o que que eu vou fazer. Eu vou criar uma variável aqui, ó. Target. Ela não vai receber nada. Ela pode ser do tipo note aqui. Apenas note. E eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar a... Vou habilitar aqui a função process. E vou falar se tiver target. Se existir esse target. Eu vou falar aqui o nosso global position. Vai receber o target.globalposition. Beleza? Vou salvar. Só isso aqui. Bem de boa. E aqui no nosso player. Quando a gente colidir aqui. O que que eu vou fazer, ó. Eu vou falar que o nosso... Vou apagar esse print. Eu vou falar que o nosso body. Ponto target. Vai receber a nossa action aqui, ó. Vou simplesmente arrastar pra cá, ó. Ele vai receber a nossa action. Beleza? Aqui, ó. No item 1. Ele recebeu aqui o script. E eu vou colocar o script aqui também, ó. No nosso item 2. Script. Beleza. Então agora se eu der um play. Então aqui, ó. Ele já consegue coletar. Só que fica preso ali, tá vendo? Aqui vai dar um pouquinho de erro. Então o que que a gente vai fazer aqui, ó. Quando acabar a animação, a gente pode destruir esse carinha ali. Então pra ficar mais simples ainda. Eu vou criar uma variável aqui, ó. Var item. Do tipo node. Beleza. Quando ele coletar aqui. Eu vou falar aqui. Se tiver item. Se item. Eu vou falar aqui o nosso item. Ponto Q3. Beleza? E depois eu vou falar aqui o item vai receber nulo. E aqui. Quando ele entrar. Na interação, né. Eu vou falar aqui o item. Vai receber. Este body aqui, ó. Vou salvar. Então agora se eu der um play. Ó. Não acontece nada. Mas eu posso coletar esse cara aqui, ó. Beleza. Agora é como se ele tivesse engolido. Só que você pode fazer uma animação um pouquinho melhor. Então aqui eu vou. Duplicar mais aqui. Esses itens aqui, ó. Esses dois aqui. Eu vou jogar ele pra cá. E vou jogar esse cara pra cá. Beleza? Vou dar um play, ó. Peguei esse cara aqui. Opa. Peguei esse cara aqui. Esse carinha aqui. E mais esse carinha aqui. Então a gente fez aqui de uma forma bem simples. Ah, uma outra coisa. A gente fica apertando, né. Pra não dar erro. Caso você faça desse jeito. Eu posso colocar mais uma verificação aqui, ó. Se eu apertar aqui. O... Esse cara. E botar, ó. And. Not. Action. Ou seja. Ele só vai fazer isso aqui se ele não tiver em ação. Aqui é só pra... Não gerar nenhum erro depois aí. Com o código de vocês. Caso você ficar apertando aqui, ó. Ficar apertando, né. Ele não vai gerar nenhum tipo de erro. Beleza? Então aqui ficou bem legal. Bem interessante. E de uma forma aqui bem simples. E bem tranquila. Me fala aí se vocês gostaram aí desse método aí de fazer o nosso... O nosso Yoshi comer os itens inimigos. Vocês podem fazer uma função aqui, ó. Depois que ele pegar, chamar uma função. Se for inimigo, ele dá ponto. Se for moedinha, ele dá dinheiro. E se for vida, né. Ele vai dar vida, beleza? Pra não ficar tudo aqui dentro. Você pode criar uma função aqui do lado de fora separadamente. Beleza, pura? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que tenha ajudado aí o nosso querido amigo e apoiador Jota Santos. Se você gostou aí, deixa aquele triplo C. Curte, comenta e compartilha. E se você ainda não é inscrito, se inscreve aí. Apoia o nosso canal também. Apoia com a sua inscrição. Apoia compartilhando aí esse conteúdo. Para que mais pessoas também entendam de desenvolvimento de jogos. Beleza? Então é isso aí. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Fui! E até o próximo vídeo.